A Trabalhadores Vai andava Maluco que fez Mogi Bertioga Foi Maluco que fez E as águas espraiadas Foi Maluco que fez E a Jaco Pêssego Foi Maluco que fez Maluco que fez É Maluco que faz E o Túnel Ayrton Senna Foi Maluco que fez O Tribunal de Justiça Foi Maluco que fez O Jânio Quadros Foi Maluco que fez E o Sebastião Camargo Foi Maluco que fez Maluco que fez É Maluco que faz E o Singapura Foi Maluco que fez Mais Singapura Foi Maluco que fez E a Castelinho Foi Maluco que fez Corredores de ônibus Foi Maluco que fez Maluco que fez É Maluco que faz E o Maria Maluco Foi Maluco que fez E o Sacomã Foi Maluco que fez E o Rebouso Foi Maluco que fez E a Nova Cachoeirinha Foi Maluco que fez Maluco que fez É Maluco que faz E a Hélio Pelegrino Maluco que fez A passagem do Jobim Foi Maluco que fez E a Euclides Servini Foi Maluco que fez E a Pandeirantes Foi Maluco que fez Maluco que fez É Maluco que fez É Maluco que faz E a Dutulices Guimarães Foi Maluco que fez E a Mora Guimarães Foi Maluco que fez E a Faria Lima Foi Maluco que fez Foi Maluco que fez Foi Maluco que fez Foi Maluco que fez É Maluco que faz Ufa! E a Lei do Cinto Foi Maluco que fez E o Pai Adivinhe quem fez E o Leve Leite Foi Maluco que fez Estação de Água de Suzano Foi Maluco que fez Maluco que fez É Maluco que faz Corrego Morro do Oeste Maluco que fez E o Piscinão Bacaembu Também foi ele que fez E o República da Armênia Foi Maluco que fez E o Minhogão Foi Maluco que fez Maluco que fez É Maluco que faz O Corrego Mandaquim Adivinhe quem fez E o Mox Tregésilo de Ataíde Foi Maluco que fez A Belinda Escola Politécnica Foi Maluco que fez E o Tamandu ATI Foi Maluco que fez Maluco que fez É Maluco que faz É de Malufe que São Paulo precisa Para voltar a crescer Para voltar a ganhar Quando chegou Àshoring